Comi dois ovos cozidos diariamente durante uma semana. Isso aconteceu com o meu corpo. Ovos são ótimas fontes de proteínas e contêm grandes quantidades de zinco e minerais. Mas, além disso, esse alimento pode mudar o seu corpo em pouco tempo. No vídeo de hoje, você vai descobrir os incríveis resultados que vão acontecer ao comer dois ovos cozidos por dia durante uma semana. Número 1. Saúde ocular. Comer dois ovos por dia pode ser benéfico para a saúde ocular devido à presença de certos nutrientes importantes encontrados nos ovos. Isso porque os ovos são uma fonte rica de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes carotenoides que desempenham um papel fundamental na saúde dos olhos. Esses nutrientes estão concentrados na mácula, uma parte da retina responsável pela visão central. Esses antioxidantes ajudam a filtrar a luz azul nociva e protegem os tecidos oculares dos danos causados pelos radicais livres, reduzindo o risco de degeneração macular relacionada à idade e catarata. Número 2. Aminoácidos essenciais. Dois ovos cozidos são uma fonte rica de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, e existem 20 aminoácidos diferentes que são necessários para a síntese de proteínas no corpo humano. Dentre esses 20 aminoácidos, 9 são considerados essenciais, o que significa que o corpo não consegue produzi-los por conta própria e precisa obtê-los por meio da alimentação. Os dois ovos cozidos fornecem todos os 9 aminoácidos essenciais em quantidades adequadas. Isso significa que eles contêm todos os aminoácidos necessários para a síntese de proteínas e para o funcionamento adequado do organismo. É importante ressaltar que a qualidade das proteínas dos ovos é considerada muito alta devido à presença de todos os aminoácidos essenciais. Isso faz dos ovos uma excelente opção para aqueles que desejam obter uma fonte completa e equilibrada de proteínas. Além dos aminoácidos essenciais, os ovos também contêm aminoácidos não essenciais, que o corpo pode produzir por conta própria a partir de outras fontes. Mas a ingestão de aminoácidos não essenciais através da alimentação ainda é importante, pois eles desempenham funções diversas no organismo, além de serem utilizados na síntese de proteínas. Consumir dois ovos cozidos pode fornecer uma quantidade significativa de aminoácidos essenciais e não essenciais, contribuindo para a síntese de proteínas e para a saúde geral do corpo. Número 3 – Leucina Os ovos são uma boa fonte de leucina. A leucina é um dos nove aminoácidos essenciais e desempenha um papel fundamental na síntese de proteínas e no crescimento muscular. Ela é considerada um aminoácido de cadeia ramificada, também conhecido como BCA, juntamente com a isoleucina e a valina. A leucina é particularmente importante para estimular a síntese de proteínas musculares. Ela ativa uma via metabólica chamada emitor. Isso desencadeia a síntese de proteínas musculares e ajuda a promover o crescimento e a recuperação muscular após o exercício físico. Além de seu papel na síntese de proteínas, a leucina também está envolvida em outros processos metabólicos no corpo, incluindo a regulação do equilíbrio de nitrogênio, a modulação da função imunológica e a regulação dos níveis de glicose no sangue. A leucina também pode ter benefícios na preservação da massa muscular durante o envelhecimento e em períodos de restrição calórica, como em dietas para perda de peso. Ela é recomendada como um nutriente importante para atletas, pessoas envolvidas em treinamento de resistência e aqueles que buscam aumentar a massa muscular. Os ovos são uma excelente fonte de leucina. Cerca de 3 gramas de leucina são encontradas em um ovo grande. Então, consumir ovos regularmente pode ajudar a fornecer a quantidade adequada de leucina necessária para apoiar a síntese de proteínas e promover a saúde muscular. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 4. Rico em vitaminas do complexo B. Os ovos são ricos em várias vitaminas do complexo B. Aqui estão algumas das vitaminas do complexo B encontradas nos ovos. Vitamina B2. A riboflavina desempenha um papel importante no metabolismo energético, na saúde ocular e na produção de glóbulos vermelhos. Os ovos são uma boa fonte de riboflavina. Vitamina B5. O ácido pantotênico desempenha um papel crucial na produção de energia a partir de carboidratos, proteínas e gorduras. Também está envolvido na síntese de hormônios e neurotransmissores. Os ovos são uma fonte significativa de ácido pantotênico. Vitamina B7. A biotina é essencial para o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Também desempenha um papel importante na saúde da pele, cabelos e unhas. Os ovos são uma excelente fonte de biotina. Vitamina B12. A cobalamina é essencial para a formação de glóbulos vermelhos, a função neurológica saudável e a síntese de DNA. Os ovos são uma boa fonte de vitamina B12, especialmente para aqueles que seguem uma dieta vegetariana ou vegana e não consomem alimentos de origem animal. Além dessas vitaminas do complexo B, os ovos também contêm outras vitaminas importantes, como a vitamina A, vitamina D e vitamina E, mesmo que em quantidades menores. As vitaminas do complexo B desempenham papéis essenciais no metabolismo energético, na saúde do sistema nervoso, na síntese de células sanguíneas e em várias outras funções do organismo. Número 5. Fonte de gorduras saudáveis. Os ovos são uma fonte de gorduras saudáveis, mesmo que a maior parte das gorduras esteja presente na gema do ovo. As gorduras encontradas nos ovos são principalmente gorduras insaturadas, incluindo ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. As gorduras insaturadas são consideradas saudáveis para o coração porque podem ajudar a reduzir o colesterol LDL, considerado ruim, e aumentar o colesterol HDL, considerado bom. Essas gorduras também desempenham um papel importante na saúde do cérebro, no sistema nervoso e na função celular. Os ovos também contêm uma pequena quantidade de gorduras saturadas, que são consideradas menos saudáveis quando consumidas em excesso, pois podem aumentar o colesterol LDL. Mas as gorduras saturadas presentes nos ovos não são altas em quantidade e devem ser consumidas com moderação, como parte de uma dieta equilibrada. É importante lembrar que as gorduras são uma fonte concentrada de calorias. Então, o consumo de ovos e outras fontes de gorduras saudáveis deve ser equilibrado e adequado às necessidades calóricas individuais. Número 6. Zinco. Os ovos são uma boa fonte de zinco. O zinco está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas no organismo, sendo essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico, a síntese de DNA, a cicatrização de feridas, o metabolismo de carboidratos e proteínas, a função cognitiva e o crescimento celular. Os ovos contêm uma quantidade significativa de zinco, especialmente na gema. Ou seja, consumir dois ovos pode contribuir para a ingestão adequada desse mineral essencial. Vale ressaltar que a biodisponibilidade do zinco nos ovos pode ser afetada pela presença de compostos chamados fitatos, que podem reduzir a absorção do zinco pelo organismo. Para maximizar a absorção de zinco dos ovos e de outros alimentos, é recomendável variar a dieta e incluir fontes de vitamina C e outros nutrientes que podem melhorar a absorção de zinco. É importante manter uma dieta equilibrada e diversificada para garantir a obtenção adequada de zinco e outros nutrientes essenciais. Se você tiver alguma preocupação específica relacionada ao zinco ou a outros minerais, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde ou nutricionista para obter orientação personalizada. Número 7 – Baixo em calorias Dois ovos por dia podem ser considerados relativamente baixos em calorias, dependendo de como são preparados e dos demais alimentos consumidos ao longo do dia. Mas, é importante ressaltar que a quantidade de calorias em dois ovos pode variar dependendo do tamanho dos ovos e do método de preparo. Em média, um ovo grande contém cerca de 70 a 80 calorias. Isso quer dizer que dois ovos grandes teriam aproximadamente 140 a 160 calorias. Essa quantidade de calorias é relativamente baixa em comparação com muitos outros alimentos, especialmente considerando que os ovos são uma fonte rica em proteínas e outros nutrientes. É importante levar em conta como os ovos são preparados. Se forem cozidos ou preparados com pouca gordura, como em uma omelete sem adição de óleo ou manteiga, a contagem de calorias permanecerá relativamente baixa. Se os ovos forem fritos ou preparados com adição de gorduras adicionais, como manteiga ou óleo, o teor calórico pode aumentar significativamente. Além disso, considere o restante da sua dieta e estilo de vida. Se você está seguindo uma dieta de restrição calórica ou tem necessidades calóricas específicas, é importante levar em conta as calorias totais consumidas ao longo do dia, incluindo outros alimentos e bebidas. Lembrando que cada pessoa tem necessidades calóricas individuais, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde ou nutricionista para conseguir orientação personalizada ou nutricionista para conseguir orientação personalizada sobre a quantidade adequada de calorias e nutrientes para atender às suas necessidades específicas. Número 8. Facilmente digestível Os ovos são considerados alimentos de fácil digestão para a maioria das pessoas. A clara do ovo é composta principalmente de proteínas, que são facilmente digeridas pelo organismo. Além disso, a clara do ovo contém poucas gorduras e carboidratos, que também são digeridos de forma relativamente rápida. Mas, é importante dizer que a gema do ovo contém uma quantidade maior de gorduras, e pode levar mais tempo para ser digerida em comparação com a clara. Algumas pessoas podem ter maior sensibilidade à digestão de gorduras, e podem experimentar desconforto gastrointestinal após consumir a gema do ovo. Mas a maioria das pessoas não terá problemas em digerir a gema adequadamente. Vale ressaltar que a capacidade de digestão dos ovos pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem ter intolerância ou alergia aos ovos, o que pode dificultar a digestão e causar sintomas como desconforto abdominal, náuseas ou diarreia. Se você tiver alguma preocupação em relação à digestão dos ovos, é recomendável consultar um profissional de saúde ou nutricionista para uma avaliação adequada. Número 9. Aumento da força muscular. Os ovos podem ser uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, o que é importante para a construção e manutenção da massa muscular. Consumir proteína adequada por meio dos ovos e de outras fontes alimentares pode apoiar o crescimento e a força muscular, principalmente quando combinado com exercícios de resistência, treinamento de força e uma alimentação equilibrada. Mas é importante dizer que apenas consumir dois ovos por dia não garantirá automaticamente um aumento significativo na força muscular. A força muscular é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo genética, treinamento adequado, descanso e uma alimentação geralmente saudável e equilibrada. Além dos ovos, é importante garantir uma ingestão adequada de outros nutrientes essenciais para a saúde e força muscular, como carboidratos, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Uma dieta equilibrada e variada combinada com um programa de exercícios adequado é fundamental para desenvolvimento e manutenção da força muscular. Número 10. Vitamina D. Ajuda a aumentar os níveis de testosterona e melhora a saúde sexual. Os ovos são uma fonte limitada de vitamina D. A quantidade de vitamina D encontrada nos ovos pode variar dependendo de vários fatores, como a alimentação das galinhas, como a alimentação das galinhas e a exposição solar durante a produção dos ovos. Em geral, os ovos não são considerados uma fonte significativa de vitamina D em comparação com outras fontes, como peixes gordurosos, como salmão e atum. E alimentos fortificados, como leite fortificado com vitamina D. Mas eles podem conter pequenas quantidades de vitamina D, principalmente na gema. A vitamina D desempenha um papel crucial na saúde dos ossos, na função imunológica e em várias outras funções do organismo. Sem contar que a principal fonte de vitamina D é a exposição solar direta na pele, pois a luz solar ativa a produção natural de vitamina D pelo organismo. A capacidade de produção de vitamina D pela pele pode ser influenciada por fatores como a latitude, a estação do ano, a cor da pele e o uso de protetor solar. Se você está preocupado com a ingestão adequada de vitamina D, além dos ovos, é recomendável considerar outras fontes alimentares ricas em vitamina D, como peixes gordurosos, alimentos fortificados e a exposição solar adequada. Número 11. Auxilia na recuperação muscular. A presença de vitaminas e minerais ajuda na recuperação após exercícios intensos. Os ovos podem contribuir para a recuperação muscular depois do exercício devido à presença de proteínas de alta qualidade. As proteínas são essenciais para a reparação e regeneração dos tecidos musculares danificados durante o exercício. Consumir proteína adequada, incluindo proteínas dos ovos, após o exercício pode ajudar a promover a recuperação muscular e a síntese proteica. Além disso, os ovos também fornecem outros nutrientes benéficos para a recuperação muscular, como vitaminas do complexo B, que desempenham um papel importante no metabolismo energético e na saúde muscular. É importante dizer que a recuperação muscular não depende apenas do consumo de ovos ou de qualquer outro alimento isolado. A recuperação adequada envolve uma combinação de nutrientes, hidratação adequada, descanso adequado, sono de qualidade e um programa de treinamento adequado. Além dos ovos, é recomendável adotar uma alimentação equilibrada e variada, incluindo uma variedade de fontes de proteína, como carnes magras, aves, peixes, leguminosas e laticínios, além de outros alimentos ricos em nutrientes importantes para a recuperação muscular. Número 12 – Estimula a síntese proteica A combinação de proteínas e aminoácidos nos ovos é ideal para maximizar a síntese proteica. Os ovos podem estimular a síntese de proteínas devido ao seu alto teor de proteína de alta qualidade. Isso porque a síntese de proteínas é um processo essencial para a construção e reparação dos tecidos musculares, incluindo os músculos esqueléticos. Os ovos também são uma fonte completa de proteínas, o que significa que eles contêm todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese de proteínas e reparação muscular. A proteína dos ovos é altamente biodisponível. Isso significa que é facilmente digerida e absorvida pelo organismo. Isso permite que os aminoácidos presentes nos ovos sejam prontamente disponíveis para a síntese de proteínas musculares. Além disso, os ovos contêm leucina, um aminoácido essencial que desempenha um papel crucial na ativação da via emitor, que está envolvida na regulação da síntese de proteínas musculares. Mas, para otimizar a síntese de proteínas musculares, é recomendável consumir uma variedade de fontes de proteína de alta qualidade. Além dos ovos, carnes magras, aves, peixes, leguminosas e laticínios são boas opções. Ou seja, distribuir a ingestão de proteínas ao longo do dia e combiná-la com exercícios de resistência também pode ajudar a maximizar os benefícios para a síntese de proteínas musculares. É sempre recomendável buscar a orientação de um profissional de educação física, personal trainer ou nutricionista esportivo, para obter um plano personalizado com base em suas necessidades e objetivos específicos de síntese de proteínas musculares. Número 13 – Saúde do cérebro A colina presente nos ovos é essencial para a função cerebral e pode melhorar a memória e a cognição. Os ovos podem contribuir para a saúde cerebral devido à presença de vários nutrientes benéficos. Colina Os ovos são uma excelente fonte de colina, um nutriente essencial para a função cerebral. A colina é um componente importante dos neurotransmissores e está envolvida na memória, cognição e saúde do cérebro em geral. Antioxidantes Os ovos contêm antioxidantes, como a vitamina E e carotenoides, incluindo a luteína e a zeaxantina. Esses antioxidantes ajudam a proteger as células cerebrais contra danos causados pelos radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e promovendo a saúde cerebral. Vitaminas do complexo B Os ovos são uma boa fonte de várias vitaminas do complexo B, incluindo a vitamina B6, vitamina B12 e ácido fólico. Essas vitaminas desempenham um papel importante na função cerebral, incluindo a produção de neurotransmissores e a manutenção da saúde dos neurônios. Ômega 3 Mesmo que em quantidades modestas, os ovos também contêm ácidos graxos ômega 3, como o ácido docosarexáenoico, DHA. O DHA é um componente estrutural importante do cérebro e está associado à saúde cognitiva e ao bom funcionamento cerebral. É importante ressaltar que a saúde cerebral não depende apenas do consumo de ovos, mas sim de uma dieta equilibrada e estilo de vida saudável como um todo. Além dos ovos, é recomendável consumir uma variedade de alimentos nutritivos, como frutas, vegetais, grãos integrais, peixes gordurosos, nozes e sementes, que fornecem uma variedade de nutrientes benéficos para o cérebro. Número 14 Aumenta a saciedade Comer ovos pode ajudar a controlar o apetite, promovendo uma sensação de saciedade que pode ajudar na manutenção de um peso saudável. Existem alguns fatores nos ovos que contribuem para essa sensação de saciedade. Proteína Os ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. Ela é conhecida por ser altamente saciante porque leva mais tempo para ser digerida do que os carboidratos, por exemplo. A inclusão de proteína na dieta pode ajudar a reduzir a fome e prolongar a sensação de saciedade. Gorduras saudáveis Os ovos contêm gorduras saudáveis, incluindo ácidos graxos ômega 3, que também podem contribuir para a saciedade. As gorduras são digeridas lentamente pelo organismo, o que pode ajudar a manter a sensação de saciedade por mais tempo. Baixo teor de carboidratos Os ovos são relativamente baixos em carboidratos, o que pode ser benéfico para a saciedade. Alimentos ricos em carboidratos podem elevar rapidamente os níveis de glicose no sangue, seguidos de uma queda acentuada, o que pode levar à fome mais rápida. Ao optar por ovos em vez de alimentos ricos em carboidratos, você pode ajudar a manter níveis estáveis de açúcar no sangue e evitar picos e quedas repentinas de energia e fome. Volume e textura Os ovos têm um volume relativamente maior em comparação com o número de calorias que fornecem. Isso significa que comer ovos pode preencher mais espaço no estômago, contribuindo para a sensação de saciedade. Além disso, a mastigação dos ovos pode ajudar a ativar os mecanismos de saciedade do corpo. Vale dizer que a saciedade é uma experiência individual e pode variar de pessoa para pessoa. Além dos ovos, é importante adotar uma alimentação equilibrada, que inclua uma variedade de alimentos nutritivos, como frutas, vegetais, grãos integrais e fontes adicionais de proteína. Isso é fundamental para promover a saciedade e atender as necessidades nutricionais individuais. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 15. Autoteor de proteínas. Os ovos são considerados uma excelente fonte de proteína, pois contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o corpo humano. A proteína é um macronutriente crucial para a construção e reparação dos tecidos, a produção de enzimas e hormônios, além de desempenhar um papel importante no sistema imunológico. Além das proteínas, os ovos também contêm outros nutrientes essenciais. Aqui estão alguns dos principais nutrientes encontrados nos ovos. Vitaminas do complexo B. Os ovos são ricos em várias vitaminas do complexo B, como a vitamina B2, riboflavina, vitamina B5, ácido pantotênico, vitamina B7, biotina e vitamina B12, cobalamina. Essas vitaminas desempenham um papel importante no metabolismo energético, na saúde do sistema nervoso e na produção de glóbulos vermelhos. Colina. A colina é um nutriente essencial que desempenha um papel crucial na formação das membranas celulares e na função cerebral. É especialmente importante durante o desenvolvimento fetal e infantil. Os ovos são uma das melhores fontes dietéticas de colina. Vitaminas lipossolúveis. Os ovos também contêm vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D e vitamina E. Essas vitaminas desempenham papéis importantes na saúde ocular, na saúde óssea e na proteção antioxidante. Minerais. Os ovos são uma boa fonte de minerais essenciais, como ferro, zinco e selênio. Esses minerais desempenham papéis vitais no transporte de oxigênio pelo corpo, no sistema imunológico e na função antioxidante. É importante lembrar que a forma como os ovos são preparados pode afetar seu perfil nutricional. Ovos cozidos, por exemplo, são uma opção saudável, pois não requerem o uso de óleo ou gordura adicional. Agora que você já sabe o que acontece quando você come 2 ovos cozidos diariamente durante uma semana. Conta pra gente nos comentários quantos ovos você consome diariamente.